Vamos a provar, Deus! Vamos, Senhoras e senhores! Directamente, se saca contra el patabasco, Botánico! E isso, isso, isso! Tiene sabor, e vem com mais sabor, mais recargado que nunca, Senhoras e senhores! Estamos ignorando, claro que sí! Aqui é nosso amigo Carlos! Senta, caballero! Música 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 Eu sou o camaleão, a mim me dicen o camaleão Porque cambio de color para cada situação Eu tenho um color melhor A mim me dicen o camaleão Porque cambio de color para cada situação Eu tenho um color melhor Eu tenho um color melhor Eu sou o camaleão Eu sou o camaleão A mim me dicen o camaleão Porque cambio de color para cada situação Eu tenho um color melhor A mim me dicen o camaleão Porque cambio de color para cada situação Eu tenho um color melhor 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 E chegou O puro sabor Dime que te gusta mami Eso que te gusta, gusta, gusta Dime que te gusta mami Lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta neta Eso que eres tú y yo estás bailando Y es menos que te la prendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Rico y saborcito E isso é para que tudo a bailes e a gostes E isso sim que está muito bom Como se obera que o tenei Como se obera que o homem Isso tem ritmo e tem sabroso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Isso é o cara tuya, isso é a sua vida Não, dime que te la prenda Camarão, caramelo, caramelo, camarão 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 Camarão, caramelo, caramelo E aí está o purinho sabor O puro sabor Para que tu la bailes y la goces Echa de candela Echa de candela Saludos para todos los seres aquí presentes Y también para el amigo que te hace el honor de invitarnos hoy El rey de la pulpa Saludos también para el Para Mikey Tropical Allá nos escucha ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Salve calor, sale sabor Salve calor, puro sabor Salve calor, salve calor, caramelo, 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 caramelo Obrigado.